Você ouviu falar sobre as comemorações dos 200 anos de imprensa na Bahia, que aconteceram recentemente? Não. Não ouviu? Não, não ouviu falar, mas não sou da área também, não. Ah, entendi. E assim, pra você, qual a importância da imprensa pra sociedade, do jornalismo? Olha, a imprensa eu acho que é um meio fundamental pra gente ter mais informação, pra gente se atualizar das coisas. Agora, não se pode dar credibilidade total, né, porque hoje em dia tem muita notícia falsa, muita notícia que não é verdadeira. Muitas coisas que não são averiguadas antes de serem publicadas. Então assim, eu acho fundamental. Eu acompanho vários sites de notícias, vários jornais, revistas. Procuro me manter atualizado através da imprensa. Até questão de lazer, eu acompanho pela imprensa horários e datas. Acho importantíssimo, mas tem que ter cuidado também. Tem que saber onde é que você tá olhando, então, saber se as fontes são confiáveis.